Um dos restaurantes temáticos mais bonitos de Santiago Centro, Wonderland Café, fica no bairro de Las Tárria. Um restaurante que está cheio de cantinhos lindos para tirar fotos. O segundo andar te transporta para o mundo de Alice, uma lojinha com vários produtos lindos e inusitados. E esse armário? Bom, não é bem um armário, mas ele vai te transportar para um outro mundo. Um restaurante grande, com muitas mesas, mas atenção, costuma ter fila de espera sempre. Ainda que nós não esperamos muito. Aberto de segunda a domingo, desde as 9 da manhã até as 10 da noite, é ótimo para quem quer tomar um café da manhã, um brunch, almoçar ou jantar. Durante a semana contam com menu, com prato principal, acompanhamento, sopa do dia, salada, suco natural de fruta. Vem descobrir os valores na descrição.